Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza Orgânicos falando pessoal. Vou ter aí uma dúvida do Anderlândio Souza, que está perguntando aqui, para usar o enraizador de tiririca é preciso bater no liquidificador e se funciona? Bom, antigamente pessoal, eu bati no liquidificador, eu tenho ele pronto aqui, certo? Está aqui enraizando, eu tenho diversos tipos de enraizadores aí que eu estou fazendo o teste, faço o teste constantemente, para vocês verem aí. Não tem necessidade de você estar batendo o enraizador de tiririca no liquidificador. Antes eu bati, como eu falei, mas ele fica forte demais. O que foi que eu descobri? Eu descobri com produtores aí, onde eu passei, que se ele ficar fraco demais e forte demais, ele não enraiza, ele prejudica, o enraizador não pode ficar forte demais nem fraco demais. Para cada medida de um copo aqui, que eu faço para enraizar, eu uso aqui, eu uso 5 batatas, eu pego 5 batatinhas, tiririca, que é esse capim aqui, como eu estou mostrando para vocês, esse capim aqui, você identifica essa flor marronzinha que ele tem em cima, embora nem todos eles tenham a flor, mas se tiver uma flor dessa aqui, do capim próximo, ele identifica que é a tiririca, aí você pode estar puxando ele certo facilidade em alguns terrenos, em outros ele é mais duro, e não tem necessidade de você bater no liquidificador. Eu uso aqui, aquele trituradorzinho de alho, eu ponho aqui, trituro, ela está triturada aqui, e ponho na água, certo? Ponho para enraizar, está tudo trituradozinho aqui, certo? E ponho aqui na água, mexo um pouco, e ponho as estacas dentro, e se funciona, é lógico que funciona, o enraizado de tiririca é usado, e foi até uma pauta no Globo Rural, como eu falei em outros vídeos aí, ele é usado por produtores de estaca, que fazem em larga escala, porque ele não pode estar usando aqui, o AIB, que é um hormônio, ele é proibido, o Ministério da Agricultura proíbe, eu não sei porquê, tem alguma coisa aqui, porque há uma legislação, alguma coisa que impede a gente de estar usando, não sei se foi liberado também, mas até então, eu entendo, era proibido, se enraiza, enraiza assim, ó, aqui, ó, tá, ó, isso aqui é uma raiz saindo aí, tá, tem calos aqui, ó, saindo algumas coisas, tá, pra pegar aqui, ó, cheio de calos aí, tá, ó, uma raizinha aí saindo, tá, tem outra raizinha ali, tudo dá pra pegar ali, ó, outro calozinho mais em cima, dessa raiz maior, e outro menorzinho, ó, saindo ali, ó, ele é muito bom, muito eficiente, tá, funciona, eu uso sempre aqui o enraizador de trírica, porque ele é de graça, tá, e tem um, eu, eu acho ele melhor do que muitos enraizadores, tipo feijão, valenteira e outros aí, tá, o, o, o babosa, que eu já falei pra vocês, que ela não funciona, eu vou dizer um segredo da babosa pra vocês aí, depois aí, tá, essa aqui, ela tá nascendo brotinho, ó, tá, e funciona, tem outro calozinho saindo ali, tá, ela tá enraizando, tá, é, quero mandar um abraço aí, pra, o Juscelio Souza, tá, para o Vitor, para o canal Cantinho do Sossego, aqui em Maceió, em Alagoas, é, Pomar, Pomar e Horta do Mendes, tá, do meu amigo Daniel, ok, bom, era só pra tirar a dúvida aí, do Adelano Souza, tá, agradeço desde já, pela pergunta, se você tiver alguma pergunta aí, tiver alguma dúvida aí, sobre estaquinha, tá, faça aí, aproveite, o teu tempo disponível, para estar tendo na dúvida de vocês, eu já faço estaquinha aqui, e já mostro aqui, resultados aqui, tem de rosas, aqui tem de manga, tem de diversas, tá, já tem estaquinhas feitas aqui, já brotando aqui, tá, outras aqui, tem mais lá, porque tá escuro aqui, já é noite aqui, tá mostrando aí, tá, mas eu tenho diversas estaquinhas aí, tá, tá certo aqui, não faço muita, em muita escala, porque o espaço físico aqui, é pequeno, e, e é isso aí pessoal, tá, muito obrigado a todos, isso aí foi só pra tirar a dúvida, fica com Deus, dá aquele, aquela ajudazinha aí, tá, no canal, pra estar subindo aí, a, a, próximo vídeo aí, eu vou estar mostrando a vocês, o super enraizador, tá, que um amigo meu, lá da Indonésia, o Mr. Sarvani, eu vou, deixar o link do canal dele aí, eu vou, eu vou pedir autorização aí, pra colocar, que eu, eu posso, por sem autorização, se ele me autorizar, eu vou estar colocando o link do canal ele aí, ele faz estaquinha, ele, ele é lá, um oriental, tá, ele me ensinou aí, uns segredos aí, eu aprendi muita coisa com ele, embora eu fui enganado aí, muitos picaretas aí, de outros canais aí, em 2017, que eu estava fazendo estaquinha dentro de coco, dentro de, de banana, dentro das coisas aí, não deu certo, tá, e eu vou estar ensinando a vocês a fazer estaquinha da forma correta, e vai funcionar, tá, eu aprendi, vocês também vão aprender comigo, ok, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, peço, fica com Deus. e aí Legenda Adriana Zanotto